Hoje eu vou falar sobre uma queixa que é muito comum entre as mulheres de todas as faixas etárias. A redução da libido, a redução do desejo sexual. É importante frisar que essa é uma queixa que tem causas multifatoriais. Então, redução de sono, não tá dormindo bem, sedentarismo, uso excessivo de álcool, problemas no relacionamento, uso de anticoncepcional, uso de antidepressivos, hipotiroidismo, aumento de prolactina. Enfim, existe uma série aí de patologias e de hábitos de vida que podem interferir bastante e levar a esse sintoma. Então, a gente frisa bem que é preciso ter uma conversa muito franca com o ginecologista e fazer uma avaliação ampla de todas as causas que podem estar influenciando e causando esse sintoma. E a gente sempre foca bastante na mudança de comportamento e de rotina. Tentar se alimentar melhor, tentar fazer exercício físico, melhorar o sono, resgatar aí algum problema que possa estar acontecendo no seu relacionamento. Tudo isso vai levar a uma melhora também desses sintomas. E existe espaço também para o uso de fitoterápicos, como, por exemplo, o tríbulos terrestres, a marca mexicana, que podem também ser utilizados como coadjuvantes, além da mudança do estilo de vida. E a tão falada testosterona. Então, existe, sim, espaço para a reposição da testosterona. A testosterona, ela vai ser usada de uma forma individualizada. A gente faz, então, o diagnóstico, por exemplo, no caso do desejo hipoativo, através da clínica e das dosagens laboratoriais de testosterona total, testosterona livre. E aí, pode ser, sim, individualizado um tratamento através da testosterona. Pode ser utilizado em gel e em implantes. É importante dizer que o uso da testosterona nas mulheres, quando bem indicado, ele melhora muito esses sintomas. E a ideia não é androgenizar, masculinizar, criar acne, pelos, engrossamento de voz. A ideia é usar doses fisiológicas. São doses pequenas, similares às doses naturais que a própria mulher produz. Então, tem que ser um uso criterioso, com um diagnóstico criterioso, através, então, de mudança de comportamento e de estilo de vida, uso de fitoterápicos, ver se tem condição, por exemplo, de trocar alguma medicação ou substituir por outra que possa estar causando ou piorando esse sintoma e, quando necessário, a reposição de testosterona. E também lembrar que pacientes jovens, não só no climatério, sentem esse sintoma. É cada vez mais comum. Então, reavaliar bastante aí o que está acontecendo, hábitos de vida, relacionamento, estresse e que a gente possa, então, modificar. Eu espero ter ajudado e deixo comentários e a gente dá retorno para vocês. Até mais. Um beijo. E aí E aí E aí E aí E aí